Imposto para compras abaixo de 50 dólares pode atingir pedidos anteriores a agosto. Pois é, meus amigos, em que eu ia falar sobre isso, cara, a notícia está deixando muita gente de cabelo em pé, né? Será que se eu comprei um produto agora, né, numa promoção recente do AliExpress, da Shein, da Shopee, seja lá onde for, um produto importado, eu posso receber uma taxa extra nele? Isso porque, né, agora vai vigorar, vai ser até no dia 1 de agosto a nova lei da taxação, né, que vai passar a cobrar imposto também nos produtos importados abaixo de 50 dólares. Mas e aí, como é que fica essa questão? Vou poder ser taxado? Aqui na matéria do site da Adrenaline está falando, né, que o Fausto Coutinho, que é o subsecretário de administração aduaneira da Receita, admitiu a possibilidade dessas compras, né, que serem feitas aí no final de julho, serem taxadas. Isso por conta do intervalo entre a compra e a emissão da DIR. A DIR é um documento de declaração de importação. Na DIR tem a questão dos impostos, que tem que ser cobrado no produto, a declaração do produto em si, tem ali os dados sobre o importador, o exportador. Então, um documento importante, mas ele só é gerado quando o produto chega aqui no Brasil, independente se você pagou o imposto do produto antes dele chegar. É por isso que o Fausto Coutinho disse que a possibilidade é factível, né, que não tem como garantir que isso não aconteça, isso em coletiva de imprensa. Mas note, ó, ele mesmo não sabe, cara, o que vai acontecer, que ele mesmo falou que é possível, é possível. O que eu particularmente não acho nada justo, tá, se acontecer. Porque, por exemplo, se eu clicar aqui num produto do AliExpress pra mim comprar, vamos clicar aqui pra comprar. No ato da compra aqui, eu vou estar pagando o imposto do produto, cara. Pô, tá pago, cara. O pacote na embalagem já vai vir com o selo do Ramessa Conforme, sinal que eu já paguei, cara. Então, pô, mesmo com a emissão da Adi, vai ser óbvio, cara, pro fiscal da Receita, que o negócio já foi pago antes de chegar no Brasil. Se os caras cobrarem imposto de novo, cara, é no mínimo uma fé, velho. Mas, porém, a gente não pode confiar na Receita Federal Brasileira, nem nos governantes, não dá pra confiar em ninguém, cara. Tanto que essa é uma dúvida tão frequente que o brasileiro tá tão calejado que já esperava acontecer algo assim, cara. Olha só que loucura. Bom, dada a velocidade que as compras dos produtos importados têm chegado ultimamente, acho difícil, por exemplo, quem comprou na última promoção sofrer com isso, tá. Porém, quanto mais perto ali do dia 1 de agosto, que vai ser o dia que vai entrar de fato em vigor essa questão das taxas, maior a chance disso acontecer. Então, já fica ligado aí com relação a isso, né, porque aumenta o risco de você ser bitributado. Basicamente, essa é a minha informação no vídeo de hoje, né. Espero que tenha sido útil pra você. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.